Olá, meus queridos! Eu sou o Dmitry, você está sendo Cosma Games e hoje vamos jogar um jogo para celular que, neste momento que você está assistindo esse vídeo, ele já é um defunto. Ele já não existe mais. Então eu estou gravando ele nos últimos momentos de vida, que é o jogo Sega Heroes. É um jogo que é uma homenagem aos personagens da Sega e, assim, esse jogo foi descontinuado, né? Então a gente vai jogar aqui para registrar. É um último registro, é um último suspiro do Sega Heroes. Inclusive o pessoal liberou vários personagens que eram comprados ou com dinheiro de verdade, enfim. E a gente vai ver, inclusive, o que foi liberado aqui. Parece que um monte de coisa foi liberada aqui no jogo. Olha lá, liberaram tudo aqui, abriram todas as coisas aqui. Passagem para o inferno aqui. Cadê o som? Vamos lá. Tem som não? Esteja desabilitado. Mas é um monte de coisa, tudo liberado, tá vendo? Inclusive, coisa de ouro, tá vendo? Liberou, tá? Não, aqui não liberou mais. Sei lá. Eu sei que ele liberou um monte de coisa. Posso dizer isso. Um monte de personagem, desbloqueou. Mas vamos para o jogo em si, né? Faz tanto tempo que eu não jogo, eu nem lembro mais como é que joga essa bagaça aqui. Não era um jogo ruim. Olha, desbloqueou o Adam Hunter. Streets of Rage. Bacana. O que mais desbloqueou? O Yakuza, olha só. Desbloqueou? Sei lá. Faz tanto tempo que eu não entro mais, ele quer me ensinar a usar. O que tem que achar aqui? Estou mais perdido que minha avó aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma luta. É um jogo de match tree, né? De juntar as peças aqui. E vamos lá. Ele é divertido, mas assim, ele depois de um tempo, pelo menos a versão que eu estava jogando, que era com muito otário coin, né? Ele bloqueava e ficava meio injogável. Você não conseguia nem passar de fase, era ruim. Agora parece que eles, como eles liberaram o jogo aí, pra todo mundo, talvez ele não seja tão desonesto como era. Porque assim, você não conseguia passar de fase. O que vocês estão vendo aqui, vocês não vão encontrar isso pra jogar, porque é um jogo que não está mais disponível, tá? Como eu falei. É um registro arqueológico apenas do jogo. Vocês estão vendo aí no meu grupo, tem o Dead Other, que eu desbloqueei. O Sonic, que é um personagem forte. A menininha aí do Sonic, a Sônica. E o Knuckles. São várias, você tem que passar por várias etapas até chegar no boss aqui. E aí aquela barra também, lá de baixo, tá vendo? Tem uma barra lá embaixo. Tem que encher uma barra de poder. Ó, vou dar o poder do Sonic aqui pra vocês verem. Olha aí. Nossa, nem o poder do Sonic eu matando o carinha. Tá vendo? Aí você usa a barra, ele zera e precisa encher de novo. Olha, o Adam tá aí pra enfrentar. Adam Hunter. Vamos usar os poderes aqui. Dead Other. Aí vamos usar o poder da Sônica. E vamos usar o poder do Knuckles. Bons poderes. Com bons poderes, se fazem boas responsabilidades. E aí você tem que fazer a combinação. É um match tree básico, né? Eu queria registrar mesmo que assim, como esse jogo não vai mais existir, fazer aqui no Cosmogames um histórico aqui do... histórico de jogos, né? Porque esse jogo vai ser descontinuado. Inclusive o futuro dos jogos é incerto, né? Nesse momento. Porque quando você vê que... que isso daqui pode ser descontinuado, né? Olha, dá pra gente usar o Adam em vez da menininha. Ah, não. Não em vez da menininha. Em vez da de Adam. Esse macaquinho era muito bom porque ele é healer. Mas vamos tentar o Adam aqui. Nesse grupo aqui... Eu não tô entendendo o carinha da Yakuza aqui. Como é que eu achei ele? Tem o Cachar Shards. Pra desbloquear. Não, esse aqui tem o Otário Koi. Esse aqui... Não temos mais nada. Então não temos mais nada. A gente consegue desbloquear... Desbloquear... Oh, o Shinobi! Oh, rapaz! Shinobi. Aí sim. Aí é jogo. Shinobi é o personagem favorito de todos os tempos. Vai treinar o Shinobi aqui. Aí me manda mensagem aqui do TikTok. Eu mereço essas coisas. Mas não tem ainda. Ele não tá desbloqueado. É por isso que esse jogo é confuso. Ah, quem que é esse aqui? Mr. X, Streets of Rage. Você pode inclusive treinar ele e promover. Mas eu não tenho, né? Não, ele eu tenho, né? Custa 100 dinheiros pra promover. Ele muda de nível, tá vendo? Esse jogo, ele é muito otário-coin de dinheiro, assim. Então ele é meio desonesto a mecânica desse jogo. Eu não gosto, não. Vamos usar o Mr. X, ver como que é. Deve ser forte, né? Espero que seja. O Shinobi a gente não tem ele. Porque você tem que dar Find lá. E se eu não tiver o Mr. X, eu tô gastando tudo também aqui, né? Não, o Mr. X a gente tem. Calma. Olha o Axel aí. Axel Stone. Streets of Rage. Tá aí. Ah, não vou usar ele, não. Vamos usar aqui Mr. X em vez da menina. Por que ele não foi? Aqui ela tá, o treinamento. Tá vendo? Você tá vendo, pessoal? É confuso. Aí você tá avisando que o jogo vai sair do ar. Abrimos aqui mais um baú. Aí a gente acha que tá ganhando dinheiro. O que é isso aqui? Não, vamos tentar aqui, né? Fight! Vamos usar o Mr. X. Vamos usar... Shinobi. E vamos usar o Axel. Quer que eu use aqui o Axel no lado? Vem aqui o Axel. Ah, vamos testar. Vamos ver como é que é com eles. Personagens diferentes aqui. Já tem que a gente economizar agora, né? Que o jogo vai acabar, né? This is the end. Vamos lá. Então a gente tem que encher a barrinha... Olha lá, já enche... Não. Tem que encher a barrinha deles. E a barra, na verdade, assim... A barra enche da cor dele. Então, por exemplo, o Adam é amarelo. Se a gente fizer uma combinação amarela, enche a barra do Adam. Verde vai encher a barra do carinha lá que tá nocauteado. Mr. X. Mas isso é quase todos os Streets of Rage aqui, né? O Shinobi é vermelho. O Shinobi é sempre melhor, né? O melhor do mundo é o Shinobi. Porque é o melhor jogo de todos os tempos. Chama-se Shinobi, meus queridos. E ele começa a dar uma dica pra você, inclusive. Pra você ficar demorando muito. O ideal é passar de baixo. Porque aí cai e faz uma combinação melhor, né? Ah, vou pensar. Aí começa a ficar mais complicado. O carinha tá nocauteado, mas não tá morto. Beleza. Olha o Adam aí. Olha o Adam aí, gente. Special tiles. Special tiles helping battle. Tap to see what they do. Cadê o special tiles? Não sei onde tá. Aí tem alto também, batalha. É isso? Olha, tem alto batalha. Jogo joga sozinho. Se não tinha antes. Que picaretagem. Não, né? Tirei. Peraí, tira. Que isso? E perdemos. Ah, tá. Porque usou habilidade sozinho. Vai, continua. Uma vez a gente consegue aqui. Nossa, é o cúmulo da preguiça, né? O jogo que joga sozinho. Você não faz nada. Estou jogando. Ah, estou jogando. Não, 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 não. Meu, não faz sentido nenhum. Vai lá, filho. Vai lá, vai lá. Shinobi, Shinobi. Poder Shinobi. Poder Shinobi é sempre melhor, né? Tudo que é Shinobi é melhor. Tira o alto, rapaz. Tira o alto aí, rapaz. Peraí. Peraí. Nossa, ela acabou ainda, né? Vamos lá. Ah, bonito quando dá essas combinações. Isso é bonito. Poder do Mar, do Adam. Agora vamos fazer o quê? Aí, ó. Tem que usar esse Star Skill aí, ó. Que ele aumenta também o nível dele. Olha, Mr. X contra Mr. X. Agora é um problema, hein? Vamos ver. Problema sério aqui. Vamos jogar o poder do Adam. O carinha morreu já aqui. Que bom. Pro carinha voltar, tem que, eu acho que tem que encher a barra dele, se eu não me engano. A barra da cor. Então o Adam perdeu. Então se a gente encher a barra amarela, ele volta. Basicamente, essa é a mecânica. Trabalhar pra encher a barra amarela. Mais um morreu. Que bom. Todo mundo morreu. Só sobrou esse carinha aí. Que bom. Então a gente perdeu, né? É isso, basicamente? A gente perdeu? Que super 10. Nossa, o cara lá nem mexeu na coisa dele. Na energia dele. Esquece, rapaz. Pode esquecer. Vamos usar a magia do carinha. A magia dele é ok. Uma boa magia, inclusive. Vamos ver. Eu vou jogar no alto battle aqui pra ver se ele consegue se salvar. Não, é o Game Over. Game Over. Vamos mudar os heróis aqui. Eu não gostei do Ada. Vamos pro Dead Other de um lugar dele. Como assim? Ele era meu. Eu tinha ele, rapaz. Que foi de quê? Eu queria tanto o carinha do Yakuza aqui. O meu querido. Olha lá pra campanha. Fight. E agora a gente muda. Volta pro Dead Other. Aqui tá bem forte. É que o Adam tava nível 1, né? O Sonic também tá forte. Esse cara tá forte. E o Shinobi tá nível 1. Então a gente precisa upar o Shinobi. Vamos voltar aqui e vamos upar o Shinobi. Vamos aqui treinar ele. Vai treinando. Vamos upar o Shinobi aqui. Find o quê? Shards. Ah, tá. Pra ele subir de nível, treinar o nível dele, precisa achar Shards. Entendi. Aqui você pode fazer uns upgrades. Porém não dá ainda, que a gente não tem o dinheiro. Tá bom. Vamos de Shinobi. Shinobi nível 9 também. Vamos lá pra campanha de novo. Então vai pro Shinobi. Sonic. Other. E o Grandão aqui. Esse Grandão é um cheiro legal. Vamos lá. Talvez a gente consiga agora, hein? Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver. O Sonic já foi nocauteado aqui. Eu não sei se esse jogo é bom de se assistir, né? Se assistir gameplay. Ele é meio paradão, né? Coisa não tá boa não. A energia da galera tá ruim. Não tá muito bacana, não. Vamos ver pra onde vai isso. Na verdade, foi isso. Eu cheguei nessa barreira aí, que é um paywall. Você é obrigado a pagar pra conseguir passar dessa fase. Assim, é bem difícil você passar dessa fase sem pagar. Sem ter um otário coin. Agora que meio que liberaram tudo, talvez seja um pouco mais fácil, né? Mas foi aí que eu desisti do jogo. E eu acredito que muita gente desistiu do jogo por causa disso também. Jogo online é um problema, né? Qual que vai ser a memória dos jogos? Eu tô fazendo esse vídeo justamente pra ser a memória do jogo, né? Porque, assim, nunca, nunca mais ninguém vai poder jogar isso daí. Só vai poder acessar no vídeo. Esse é o único registro histórico que vai ficar desse jogo, né? Então, assim, é uma coisa bem complicada isso. Bem complicada. Ó, agora talvez a gente consiga. Vamos ver. Eu tenho dois personagens brucutus aqui, ó. O Dead Other e o Mr. X. Talvez a gente consiga. Vamos ver. Tá muito bem, tá muito bem. Vamos ver. Vamos ver até onde vai isso. Mais ou menos. Já morreram dois aqui, né? Esse Mr. X ali, eu vou te falar uma coisa. O Dead Other. Opa! Opa, opa! Tá indo. Tá indo. Os dois são, eles são bem fortes, né? Principalmente o Dead Other. Ele tem uma energia bem forte. Olha lá. Soca ele e não perde energia. Então, essa é a minha esperança. Vamos ver. Acho que vai dar. Matando. O... Corno. Ah, é... Esse aí, não é, você faz. O... Finalmente, aí, depois do... Tempão de Paywall, conseguimos passar disso aqui. Bom. Esse é um setup bom de personagem, né? O Dead Other... Nossa, eu queria tanto o... O rapaz aqui, o Majima. O Guru Majima. Mas não vai. Vai. Você precisa achar Shards, tá vendo? Aí não vai, não adianta. Bom, vamos ver aqui. O que a gente faz? Vamos usar esse setup mesmo? Manter esse setup? O Sonic não foi muito bom. Quer ver o... O Axe Battle? E a Tears também. A Tears é bonitinha, né? Por ela também. Então eu jogava a Golden Axe. Ah, não é a Tears, não. É a coisa com o chão? Blaze, né? Do Streets of Rage. Confundi a menina. A Tears era do Golden Axe. Seria legal um setup todo o Golden Axe, né? Boto o Axe, o Gilius, a Tears e mantém o... E deixo o Dead Adder também. Aí ia ser legal. Vamos lá. Esses bichinhos são mais fracos, né? Então eles são mais tranquilos. Vamos lá. Vai lá, Fio. É que assim, eles são fracos, mas nesse nível eles já estão bem fortes. O jogo... O jogo começa bem facinha, né? O tal do Paywall. Ele quer te convencer a manter se manter jogando. No momento que... Eita! Dois ninjas aí. Shinobi, né? No momento que... Que ele vê que você tá viciado... É tipo o vício. É o mecanismo do vício, né? Ele percebe que você tá viciado, aí ele... Ele fala assim, opa, pra continuar aqui você vai ter que pagar. Você não consegue continuar... Progredir honestamente, sem perder muito tempo. Sem ficar grindando por muito tempo. Então é bem desonesto essa técnica. Eu não... Não aprovo isso, não. Não acho isso certo. Vamos lá. Acho que a gente vai que o Daddy Other tá muito forte. Mas já morreu o X-Battle aí e já morreu. X-Better. Better. Acho que é assim que faz, não sei. Eita, morrendo os dois, Caim. Vamos ver. O Mr. X também é bom pra caramba. Bom personagem. Eles precisam usar o poder máximo, né? Aí eles... Aí eles detonam. O poder máximo detonam. Vamos ver. Eita, vai acabar nossa bateria aqui. Vocês estão percebendo. Vamos lá. Na verdade, a minha ideia é só demonstrar um pouquinho mesmo, né? Fazer um legado aí do Sega Heroes. Que é um jogo que tinha grande potencial por essa homenagem dos personagens antigos, né? Mas morreu na praia. E o jogo não foi... Não foi isso que tava todo mundo querendo. No final das contas, é um jogo que se divertia por, sei lá, 10, 15 minutos. Aí cansava. Chegava um momento que você cansava. E aí, ainda mais depois do paywall, né? Aí você parava. Olha, reviveu aí. Como é que você viveu? Bom. Reviveu e morreu. Parabéns. É isso. Vamos morrer com essa morte aqui que teremos. Vamos ver só a nossa morte aí. Ah, reviveu a menina. Reviveu o... O X também. O... Ah, pelo amor, né? E ele tem problema que, assim, só tem um personagem healer. É muito complicado. É isso, pessoal. Então esse foi o nosso legado pro Sega Heroes. As fases que eu passei aqui, ó. Anteriormente, antes de chegar no paywall e parar de jogar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí registrado. Olha os personagens que teriam pra ser desbloqueados, ó. Muitos personagens. É muito legal. Será que tinha o Alex Kidd? Tinha que ter, né? Olha, ele tinha o carinha do Outer Beast. O lobo aqui do Outer Beast. Olha que legal. Cadê o Alex, hein? Alex, cadê você, rapaz? Eu não vi, meu querido Alex Kidd. Não tem. Que sacanagem. Se tiver, eu não tô achando ele, não. Tenho mais de mão, né? Alex Kidd não tem. Que sacanagem. Mas é isso, pessoal. Olha o meu Alex Kidd aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha que bonitinho ele. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi meu tributo ao Sega Heroes aí. Um jogo que tinha potencial, mas morreu na praia. E vocês não vão conseguir jogar mais, mas tá aí registrado pra posteridade. Gostaram do vídeo? Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clique no sininho de notificação pra sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima. E aí